Você já ouviu falar sobre os 5 elementos da Medicina Tradicional Chinesa? E para que? Serve? Olá! Aqui é a Cris Santos do Foco Interior e a pedido de algumas pessoas, nós vamos postar uma série de 6 vídeos que falam sobre os 5 elementos. E aproveitando, se tiver algum assunto que você queira que nós criemos um vídeo, deixe na área abaixo de comentários. E você já sabe, se não se inscreveu ainda no canal, clica lá, vai! Clica no sininho também porque assim você receberá os vídeos em primeira mão. Assim como o yin e o yang, que são as polaridades, dia e noite, claro e escuro, masculino e feminino, A teoria dos 5 elementos também dá base à Medicina Tradicional Chinesa. Os primeiros apontamentos se referem a 476 anos antes de Cristo. Os chineses, eles ficavam observando a natureza e eles perceberam que haviam ciclos, ciclos de geração, ciclos de dominância e como esses ciclos, eles interferiam na vida dos seres humanos. São 5 os elementos, fogo, terra, metal, água e madeira e eles se inter-relacionam entre si. O certo é que todos esses elementos estejam em equilíbrio. Quando um deles está desequilibrado, o nosso corpo sofre com isso e as nossas emoções também. Comenta-se que a introdução dos 5 elementos na medicina foi um marco para a medicina científica. Por quê? Antes, os curadores, eles ficavam buscando nos fenômenos sobrenaturais as causas para as patologias. E os chineses, com a observação, com os métodos indutivo e dedutivo, eles chegaram a padrões para determinar cada uma dessas patologias. Cada um dos elementos tem a sua correlação com a estação do ano, com o clima, com o sabor, com o odor, com órgãos do corpo. E é isso que essa série de vídeos busca passar para vocês. Passar essas informações para que vocês possam aplicar no seu dia a dia buscando melhorar a sua saúde. A medicina tradicional chinesa é um método preventivo. Portanto, se nós começarmos a aplicar esses conceitos em nossas vidas, nossa saúde será muito melhor. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com seus parentes e amigos. E até o próximo vídeo, primeiro da série, que falaremos sobre o elemento madeira. Até mais!